Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Uma ótima terça-feira pra todo mundo. E a gente vai começar essa terça falando sobre o Juan Patrick. O Juan Patrick deve ser o substituto de Thiago Leano na segunda partida da semifinal do Campeonato Paranaense. Thiago Leano, suspenso, não joga. O Juan Patrick surge como um dos grandes favoritos pra assumir essa vaga e compor a Zagari Kulkashalta. E vamos falar um pouquinho mais do Juan, né? O Juan é uma joia do clube, é um dos jogadores que o Atlético mais espera, assim, que vem da base do clube. Ele já fez parte da seleção brasileira sub-17, que acabou ganhando o Campeonato Mundial. Que tinha vários jogadores que devem ser figurinhas presentes, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Pegou no Internacional, o Gabriel Verão, o Juan Patrick, o Ian Couto já foi até vendido. Então, são situações que mostram que o Juan Patrick fez parte de uma seleção e de uma boa seleção. E por isso é visto como uma joia. O jogo que ele vai enfrentar, vai enfrentar um dos melhores times, talvez, de todos os estaduais. Times menores de todos os estaduais. O FC Cascavel mostrou um bom nível de jogo em vários momentos na competição. Teve na primeira fase, em primeiro colocado. Então, não vai ser um jogo tão simples. Mesmo numa partida que o Atlético ganhou de 5x1, o FC Cascavel conseguiu apresentar algumas dificuldades. Acabou marcando um gol, mas de resto foi dominado. Então, acho que é o momento para o Juan realmente entrar e dar uma resposta imediata, como ele já deu antes. O Juan vai jogar num jogo que o Atlético deve se classificar. Pode tomar vários gols que ainda assim vai chegar na final. Não acredito que aconteça, acredito que se tudo der certo vai ser mais uma vitória. Podem ter fatores no jogo que levem para uma outra situação, mas deve ser mais uma vitória. O Juan vai jogar do lado do Lucas Jalter. Nesse Campeonato Paranaense já fez uma boa dupla de zaga com o Pedrão. Em vários momentos, a dupla em Pedrão e o Patrick chamou mais atenção. Até que os jogadores de frente foi a melhor dupla que o Atlético apresentou na primeira fase do Campeonato Paranaense. Teve Danilo Bossa, teve Balber. Mas o João Patrick e o Pedrão realmente apresentaram um nível muito legal. Então, um jogador que já está acostumado com o nível de competitividade apresentado. É muito novo ainda, é um jogador mais jovem do que os jovens jogadores do Atlético. Mas acho que já deu uma resposta muito positiva. E é mais um caso semelhante ao Jajá. Jogou a Copinha, jogou o Campeonato Paranaense, o Jajá chegou a jogar Libertadores. Mas são jogadores que estão na mira do Dorival Júnior. Quando puderem entrar, quando for uma situação plausível para Jajá e para o Juan jogarem, eles vão jogar porque dá para entender como eles são acima da média. Como eles realmente são muito talentosos. Imagino que o Juan, mesmo com os elogios que a gente possa fazer em relação ao time do FC Cascavel, não vai sofrer muito, não vai ter muita dificuldade. E aquela história, assim como o Jajá não correspondeu tanto quando entrou na partida contra o FC Cascavel, se o Juan falhar, não vai ser o fim do mundo. O Juan é um zagueiro jovem, um zagueiro talentoso, um zagueiro com uma boa saída de bola, um zagueiro rápido. Tem muitas qualidades, mas a falha faz parte de um início. Então, vamos lembrar do Robson Bambu. Foi um zagueiro que foi muito conectado, foi muito criticado, mas acabou dando uma resposta técnica e uma resposta financeira. Acho que o jogador, para completar muito bem a passagem pelo Atlético, alguns não conseguem oferecer as duas circunstâncias. Mas o jogador que puder dar uma resposta técnica, uma resposta financeira, cumpriu seu papel no Atlético. Então, vamos ter muita calma, se eu não falhar. Mas acredito que vai manter um bom nível. O Halterge é um jogador que tem uma certa experiência, apesar da pouca idade também. Então, não acho que vão tremer por ser uma zaga muito jovem. E falando em questão de zaga, falando em questão de elenco agora, o Atlético contratou três zagueiros. Até a disputa das principais competições. O Edu, que é outro zagueiro muito jovem, que chega uma oportunidade de mercado do Cruzeiro. Pedro Henrique Aguilar, que esses já são os jogadores mais diferentes. Agora, com a atuação do Luan, acho que vai dar para entender realmente se foi um certo exagero o Atlético contratar tantos zagueiros nessa parada. Porque você tem o Thiago Eliano, o Lucas Halter, num nível muito legal. Tem o Zé Livaldo, que eu acho que é bem abaixo. O Pedrão também, que eu acho que poderia tranquilamente entrar no jogo de Campeonato Brasileiro. Já teve um nível ali de Série B, que já foi testado com a camisa do América. E você tem o Luan, que é uma joia realmente. Que você precisa parar para olhar o Luan Patrick, porque é um garoto muito talentoso. Então, se o Luan der uma resposta muito boa, vai parecer que, pô, será que a gente teria mesmo que contratar tantos zagueiros? Mas, então, acho que é um bom termômetro para a gente ver. O Atlético está bem servido de zagueiro, precisa ter mais calma com o Luan Patrick. Óbvio que o jogo não é parâmetro para a gente entender se o cara está pronto ou não. Mas, são indícios. O Atlético vem caçando indícios desde a volta da paralisação, né? A Crisnebre aumentou bem, o Eric na lateral direita, o Bisoli fazendo gols. Então, nada é consolidado, nada prova que esses jogadores vão manter um bom nível no Campeonato Brasileiro. Então, são indícios que mostram que pode realmente dar certo. As ideias do Lival fazem algum sentido. E o caso do Luan Patrick seria muito parecido. Mostra, dá indícios que o Luan Patrick poderia render um nível de competitividade maior. Enfrentando atacantes mais experientes. Então, acho que dá para ter uma noção como vai ser a questão do setor. Onde o Luan vai estar nessa hierarquia de zagueiros. Afinal, chegam três, tem dois mais experientes que ele. Ele é o menos experiente, é o mais inexperiente. Então, é uma situação que a gente vai poder entender como vai as águas do Atlético. Não pensando em time titular, mas pensando em elenco. Também é um ponto interessante. É o primeiro momento que o Luan Patrick vai aparecer depois do interesse do futebol alemão. O Luan Patrick, que ainda não atuou desde a volta da paralisação. Seu interesse vai e traz Frankfurt em relação a ele. É um time que quer rejuvenescer o elenco. E olha o Luan Patrick com muito bons olhos. Então, o futebol europeu certamente vai estar de olho nessa aparição do Luan Patrick. E se ele realmente for titular. E para terminar, acho que o resumo dessa troca de Thiago Helena para o Luan Patrick nesse momento de suspensão. Acho algo muito interessante que o Dorival vai fazendo. Porque eu critiquei o trabalho do Dorival em vários momentos. Mas agora também é para elogiar. Porque eu falava. Pô, essa reformulação do Atlético passa muito pelo uso dos jovens. Os jovens têm que jogar. Não pode só optar pelos jogadores mais experientes. E era isso que ele vinha fazendo no início. Dificilmente os jovens entravam. Mas eu acho que ele queria dar mais uma cara de time. Queria botar os jogadores mais experientes nesse momento de reformação. Onde o time não ia jogar tão bem. E quando o time começasse a ganhar uma cara. Ele ia inserindo os jovens aos poucos. E é isso que ele vem fazendo. Desde a paralisação, você já teve no início de um ano. Você tem o Eric com o titular. O Visório com o titular. O Jardim entrou. O Christian entrou. Mas acho que esse precisa de mais minutos. Eu acho que ele poderia atuar nesse jogo contra o Cáscabel. Mas a gente vai falar no próximo vídeo do dia. Vai que vai sair pelas 5 da tarde. Como seria um time alternativo para o Atlético botar. Quem merece jogar. Quem não merece jogar. Mas o Christian é o jogador. Pedrinho é outro que eu quero ver mais minutos. Enfim. O Dorival vai inserindo os jogadores jovens no seu trabalho. Vai dando essa cara que o Atlético tem de rebeldia. De realmente ser um clube revelador. Ser um clube que aposta no desenvolvimento e na formação de grandes craques. Em casa. No CT do Caju. Que já revelou muita gente boa. Já saiu muita gente boa de lá. Recentemente. Inclusive. A gente pode falar de Rod. De Bambu. De Bruno. É um ponto positivo. Demorou para esses jovens começarem o trabalho. Mas agora. Depois que a gente vê tudo que passou até agora na temporada do Atlético. A gente entende. Ele estava esperando o melhor momento. E espero que não pare de botar os jovens. Porque o Atlético tem uma geração muito talentosa. E tem vários jogadores muito talentosos que ainda não jogaram. Por exemplo. Eu quero ver muito o Reinaldo em campo. Com o time principal. Acho que um jogador muito bom. Um jogador de uma personalidade muito legal. De um poder mental muito bom. Então são outros. Pedrinho. Como eu falei. Ainda precisa de mais minutos. Deixa aqui nos comentários. O jogador jovem. Que você tem mais curiosidade de ver. No time titular da Atlético. Entrando com mais minutos. Para poder mostrar o seu potencial. E vamos ver como vai ser essa aparição do Lula Patrick. Se ele realmente foi titular. Fico na torcida. É um zagueiro muito talentoso. Acho que não vai sentir o peso do jogo. Já correspondeu muito bem. E é isso rapaziada. Uma boa terça. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Lá para as 5 da tarde. Como sempre. Conto com a audiência. E aquele like maroto de vocês. Que ainda não está inscrito no canal. Se inscreva. E para terminar. Tamo junto. E aí E aí